Boa tarde, meus amigos! Boa tarde! Olha, eu tô saindo da Friboi agora, gente! Ó, o aviãozinho pegando um voo ali agora, gente! Olha lá! Olha lá! Ó, o aviãozinho ali pegando um voo! Olha lá que bacana! Olha lá, vai subir! Subiu! Olha lá! Vocês podem ver, gente! Muito legal! Gente, eu tô saindo da Friboi agora, certo? Mas e aquele ditado? Como é uma cidade turística e o caminho que eu passo é lindo, lindo isso aqui! Aí eu peguei e dei uma encostadinha aqui para ver como está o Rio Araguaia! Só que o Rio Araguaia é bem ali, ó! Uns 10 metros aqui para baixo é o Rio Araguaia! E daqui para cima é Rio Garças! Por que Rio Garças? O Rio Garças, ele vem no estado do Mato Grosso! Certo? Aqui, ó! Nessa ponte aqui é o Rio Garças! Olha lá para vocês verem! É lindo, gente! Aqui tem texto grande, hein? E aí, do lado de lá dessa mata lá, onde vocês podem ver aquela casinha lá, está vendo? De lado, do lado daquela mata ali, subindo lá assim, é o Rio Araguaia, que é da outra ponte! O Rio Araguaia, ele vem do estado do Goiás, certo? Ele vem para esse mundo afora do Goiás, de outro lugar para lá, vem andando! Aí chega bem aqui, no Mato Grosso aqui, ele se encontra! Os dois rios se encontram! Bem ali onde está aquela casinha lá! Está vendo? Aí ele se encontra ali, aí ele desce esse mundo abaixo aqui, assim, ó! Entendeu? E aí para cima, ninguém conhece mais como Rio Garças, apenas como Rio Araguaia, certo? E é grande aí para baixo, gente! Aqui é uma cidade turística! O patinho lá, o pato pegou um peixe lá dentro da água lá, gente, olha! Olha que legal! É daqueles patos mergulhando, sabe? Daqueles patos mergulham! Pois é, aqui é lindo, gente! Aí, eu estou sempre mostrando alguma coisa! Aqui, ó! Essa aqui é onde é essa rua que termina aqui, que termina dentro da água! Ela é a Rua Goiás, certo? É a Goiás! E o centro dela é bem movimentado! A noite, Barra do Graças aqui, é bem agitado! Gente, foi muito legal também o carnaval aqui de Barra do Graças, foi muito legal mesmo! Carnaval, né? E várias festas, vários eventos temos aqui! Muitos eventos mesmo! Aqui é uma cidade turística, mas também ao mesmo tempo, é uma cidade, assim, de pessoas... Aqui também tem empresa, né? E é uma cidade que também tem trabalho! Tanto é que esses dias mesmo, nós estávamos na internet aqui, assim, que a empresa estava contratando, estava contratando funcionários, ainda está contratando ainda, funcionários, né? Para trabalhar lá! São diversos cargos lá na Friboi, que é desossador, que é na Matança também, que tem lá no Jardinagem, tem na Solda, tem lá no Pátio, tem lá no Corral, tem vários e vários departamentos, né? Então, quem sabe um de vocês pode ser excluído! Mas aí é o seguinte, falou para poder pôr o currículo lá, e mandar pessoas ir lá, poder selecionar, quem sabe, para trabalhar lá na Friboi, certo? Porque lá está precisando de funcionários, ainda está! Muito legal lá! Eu trabalho lá! Lá é uma empresa bacana, hein, gente? Nossa! Olha, e lá você não gasta nada com nada, é bacana demais! Lá, você ganha o uniforme, você ganha o chapéu para trabalhar, entendeu? Você ganha as botas para trabalhar, você não gasta nada, ganha as luvas também para trabalhar, ganha o óculos também, para ser proteção da vista, para trabalhar também, tudo de graça, por conta da Friboi lá, é bacana demais! E você não precisa de comer em casa não, você chega lá, você levanta cedo, o café você já toma lá na Friboi lá, é pão, é chocolatado, é café, é leite, é pão o tanto que você quiser lá, e além de tudo, ainda tem as frutas que ficam do lado lá, aí tem banana, laranja, maçã, e tantas coisas lá, nossa, é demais! E na hora do almoço, é tanta coisa, tanta coisa tem lá, nossa! E carne, gente, se você quiser comer só a carne na Água do Arroz, você pode comer só a carne se quiser, tanto que lá, é uma empresa que é uma mãe, muito bacana gente, eu adoro a Friboi, eu amo a Friboi, e a educação que tem um funcionário lá, o chefe para conversar com você lá, cada um é educado que o outro, nossa, eu tiro o chapéu para eles, sabe? Para eles lá, muito bacana mesmo, e tantos amigos que a gente conhece lá, Pois é, aí eu estou vindo lá da Friboi, aí eu resolvi, eu passei aqui, eu adoro a natureza ver o rio, e aí eu estou sempre vendo alguma coisa, e antes de chegar lá em casa, lá em casa também é muito legal, sabe? Ver os bichinhos, às vezes eu vejo lá o bichinho andando no quintal, andando, porque lá em casa eu tentei se enfriar o quintal como um mato, porque eu adoro andar no mato, né? Então é muito legal, aí, aqui é muito bacana, gente, olha o aviãozinho, aquele aviãozinho que vai passar aqui por cima, aqui é o que levantou da água, aqui é a gorinha, olha lá, ele está voando aí, mas a gorinha ele senta dentro da água de novo, aqui é lá, olha lá, gente, é muito legal, também, tantos amigos que a gente tem aí do outro lado, deixa eu te falar, gente, no YouTube, os meus vídeos, eu estava postando vídeos, e estava pondo, ele não estava, ele não estava, eu não coloquei o público, então ele estava, estava engarrafado meus vídeos, não estava saindo, e aí não estava dando certo, entendeu? E nas outras plataformas, os vídeos estavam andando, né? E no YouTube estava parado, aí de repente minha menina pegou a vida lá, e me chamou, aí arrumou ontem, né? Agora, você pega e acessa, agora dá certo os vídeos, entendeu? Você pode curtir meus vídeos, já tem muitos vídeos lá, no YouTube lá, espero você lá, dá um clique lá, e dá um ganhado nos vídeos lá, sabe? aí tem muitos vídeos lá, legal, sabe? É que é ditado, eu não sou assim, um cara assim, que às vezes conversa direitinho, como você, entendeu? Também tem aquele estudo que você tem, sabe? Porque, eu sou meio, não é muito burro não, é um pouquinho mais na frente do burro só, entendeu? Mas é, então, mas aí vocês entendem, né gente? Pois é, muito obrigado por vocês que assistem meus vídeos aí, sabe gente? E um abraço a todo mundo aí, são várias pessoas que estão aqui, me seguem, umas amigas que a gente tem pelo, que a gente conheceu na internet aí, igual a Edna Silva, a Luísa, né, e a, tem, são tantos amigos meus aí, gente, nossa, são, é muitos amigos que a gente tem aí, sabe, na internet aí, só que agora fugiu o nome dessas pessoas, né? Tem também o Canária de Mar, um cantor também, que segue a gente muito bacana também, que eu vejo as músicas dele também, sabe gente? É, dá um clique lá pra vocês, é Canária de Mar, as músicas dele é legal mesmo, gente, ele é, é uma música legal, eu curto, pois é, aí gente, que bacana que é isso aqui, gente, pois é, Edna Silva, é, Luísa Silva, parece, é, muito bacana mesmo, é, pessoas assim que estão curtindo meus vídeos, que, é, entram, mensagem, mandam mensagem pra gente, tem, é, muito obrigado mesmo às pessoas que, e que, estão curtindo, mandando mensagem, são tantos e tantos, eu respondo à noite, né, quando eu estou lá em casa, respondo a mensagem de vocês, e fico olhando, muito obrigado mesmo, gente, eu não tenho nem palavra para agradecer a vocês, aí, e muito obrigado por vocês curtiram meus vídeos, e me seguirem, sejam irmãos e seguidores da gente, tem muita gente entrando no canal aí, né, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Antônio Augusto Lopes Quinan, é só colocar meu nome, Antônio Augusto Lopes Quinan, que eu terá acesso meus vídeos, ok? Qualquer uma das plataformas, é só colocar meu nome, Antônio Augusto Lopes Quinan, ok? E, no YouTube lá, estava com um monte de vídeo, engarrafado, aí ontem, meu amigo pegou, foi, desengarrafou, acho que uns 400 vídeos, estavam engarrafados lá, é engarrafado que fala? É, descer, aí, gente, eu vou dar uma volta aí, e vou chegar em casa, aí eu vou mostrar alguma coisa para vocês aí, aqui é a natureza, gente, aqui ó, se vocês virem passear aqui, vem curtir aqui a temporada de praia, aqui ó, para você colocar a barraquinha lá, você não vai pagar nada colocar na praia ali, ó, aí tem iluminação, tem banheiro, o prefeito põe banheiro aqui, sabe, e muito legal, tem policiamento para a noite lá, para você ficar a sua tranquilidade com a família, o bombeiro também tem lá, não marca, não fica de fora, o bombeiro marcando presença direto, sabe, e, para você tomar banho, com cuidado, que eles estão olhando vocês aqui, né, por causa das crianças, muito bacana mesmo, e, lugar de passar séries é aqui, aqui as três cidades, tem praia, que é Pontal do Araguaia, Barra do Gaças, e Aragaças, ok? É isso aí, sempre tem gente vindo para cá, e ver a natureza, né gente, aqui é muito bacana, muito bacana mesmo, aqui ó, aí depois nós vamos dar uma volta aí, eu vou mostrar alguma coisa para vocês, ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, é o Antônio Augusto Lápis Quinan, um abraço a todo mundo aí.